de campo, mas tem que ter uma coisa na cabeça do jogador. É o momento de vestir camisa com muita luta, com muita garra, que só assim mesmo que uma equipe consegue um resultado positivo. Falinha, um detalhe, nós estamos com o Nelsinho ao vivo, na ponta da linha em Tóquio. Boa noite, Nelsinho. Nelsinho aqui é o Oscar Bernardes, falando com você. Qual a sua expectativa para amanhã e como é que você deve entrar com o time para amanhã? Primeira, escalação, e segundo, taticamente. Bom, boa noite aí para vocês. Para mim e para nós aqui já é hoje o jogo. Nós estamos bem, graças a Deus. Todos esses dias de treinamento foram ótimos. A equipe está muito motivada, está bem determinada. E nós acreditamos demais no resultado positivo. A equipe que deve iniciar a partida é o Dida, o Vítor, o João Carlos, o Gonçalves e o Nivelto, o Fabinho, o Ricardinho, o Palacios e o Cleis, o Donizete e o Bebeto. Taticamente, Nelsinho, como é que você joga amanhã? Depois da vitória do Borussia em cima do Galatasaray, campeão da Turquia por 4x1, isso muda os seus planos, você vai atacar, você vai defender, você vai estudar o adversário. Como é que vai ser? Não, é um jogo onde o Cruzeiro vai jogar dentro do seu posicionamento, dentro da sua filosofia de jogo. Nós estamos sabendo que o Borussia deve inicialmente esperar o Cruzeiro, porque uma das jogadas fortes da equipe alemã é o seu contra-ataque, é o seu toque rápido para chegar no gol adversário. Nós temos ouvido alguns comentários dizendo que essa equipe vai esperar o Cruzeiro para sair rápido no contra-ataque. Então, o Cruzeiro vai ser uma equipe também com cautela no início e procurando também fazer uma marcação forte e aproveitar os espaços, aproveitar o erro do adversário também. Muito obrigado, Nelsinho. Boa sorte para você e para todo o Cruzeiro aí amanhã, hein? Traga um título. Tá, óbvio. Obrigado, um abraço. E aí, Patrícia? E depois do intervalo, você vai ver uma reportagem especial sobre Cruzeiro e Borussia. A gente volta em Santos. Restam menos de 12 horas para a grande batalha. Depois de 21 anos, o Cruzeiro tem novamente a chance de se tornar o melhor time de futebol do mundo. Em 1976, a Raposa perdeu o título dentro de casa, sobre o olhar atento de mais de 120 mil pessoas para o Bayern de Munique. A 3 a 1 na final. A base da seleção alemã veste camisas pretas e amarelas e, por isso, o jogo promete. Para a sorte da Raposa, a estrela do time, o craque Mathias Sammer, eleito o melhor jogador da Europa no ano passado, está fora da partida. Já o Cruzeiro está inteiro para a decisão. No ataque, Bebeto e Donizete têm tudo para infernizar a vida da defesa alemã e balançar as redes do goleiro Cló. Atrás, Gonçalves e João Carlos vão dar segurança ao time, tentando neutralizar as bolas aéreas, a principal jogada ofensiva do Borussia. Mas o detalhe mais importante está por vir. Mesmo distante 19 mil quilômetros de seus ídolos, toda esta massa vai estar torcendo para que, desta vez, a história seja diferente de 1976. Ao final da partida, todos vão querer bater no peito e dizer que são os melhores do mundo. Boa sorte, Cruzeiro! Este segundo e o terceiro bloco foram gravados na quinta-feira, porque eu estou viajando para a França, pela ESPN Brasil, para cobrir o sorteio da Copa do Mundo. Mas o jogo Cruzeiro e Borussia é o jogo que está mexendo com todo mundo. Não dá para fazer prognóstico, porque o time do Borussia não se sabe se vai jogar completo ou não. Não se sabe qual a qualidade hoje deste time, que não está bem no campeonato alemão, mas tem tradição nas competições internacionais. E o Cruzeiro, com vários jogadores novos, está em conjunto, mesmo que fez dois, fazendo dois jogos amistosos, jogos de treino, só na partida. Para valer, é que nós vamos avaliar o time do Cruzeiro com esses novos jogadores. Mas, quem melhor pode falar sobre isso é o Palinho, jogador que esteve presente em 76, naquela decisão, contra o Bayern de Munique. Jogou as duas partidas e agora acompanha de perto o Cruzeiro. Palinho, primeiro vamos falar daquele jogo de 76, dois jogos. Conta para a gente como é que foi aquela história. É, a expectativa foi muito grande, né? E eu tenho uma frustração até hoje por não ter conseguido. Juntamente com os colegas e conquistar esse título. Porque até hoje o torcedor recorda. E é um título muito importante, não só para o clube, né? Mas também para o profissional. E isso aí é um marco histórico na vida profissional desse jogador. E naquela época nós sentimos muito o som, porque nós chegamos em Munique, nevava bastante. E a gente não estava acostumado com isso. E jogamos uma partida até muito bem disputada. E essa neve nos prejudicava, porque no momento que você corria, você sentia muita dor, né? O frio penetrava. E os alemães praticamente estavam acostumados com aquele tempo, né? Ficou aquela bola vermelha? É, depois mudou, né? A bola, né? A bola do jogo? É. E tomamos um gol praticamente aos 30 minutos do segundo tempo e uns 40 minutos da fase final. O lance, o primeiro gol que nós tomamos, o Moral escorregou, né? No caso da neve, e tomamos esse gol. Este gol. Mas é uma passagem na vida profissional que marcou bastante, porque depois o Bahia vem aqui na nossa cidade e nessa oportunidade nós tivemos uma felicidade muito grande também. Porque a nossa equipe, todos sabem, que era uma equipe muito leve, uma equipe muito rápida. E choveu muito o dia, choveu a noite toda, o dia todo e a boa parte da noite. E aquilo realmente nos atrapalhou bastante. apesar, né, do Bahia de Munique, que tem uma grande equipe, né? Uma equipe sensacional, oito ou nove jogadores da seleção, né? A seleção que tinha sido campeã do mundo. Do mundo. 74, era a base da seleção. Isso, isso. Infelizmente nós não conseguimos. É uma frustração que eu tenho, mas eu tenho muita expectativa de a gente fazer uma corrente positiva. O Cruzeiro volta a ter essa oportunidade dessa disputa. E eu acredito plenamente que o Cruzeiro tem condições de conquistar esse título. Eu acho que é um título que vai deixar o torcedor bastante feliz, que é um fator muito importante, a razão do futebol. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma